Graças e paz queridas, eu sou o pastor Wagner da Costa e venho convidar você para a nossa 17ª conferência bíblica sobre o tema Buscando o Reino de Deus, cheio do Espírito Santo. Teremos como preletores, pastor Eduardo Reis, vindo do Brasil, também pastor Cláudio Gama, vindo também do Brasil e cantor Delino Marçal, estará nos ministrando a adoração. Serão quatro dias maravilhosos, do dia 28 ao dia 1º de julho e eu tenho certeza que será de grande benção para a sua vida. Coloque aí na sua agenda e espero você aqui na CFN Canadá. Deus te abençoe. E glorificar a Deus. E quando Sinédrio viu que o povo estava glorificando. Até Jeroboão, filhos de Nebate, Efratel de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher vil. Eu te chamei lá da minha eternidade. E quando eu te chamei da minha eternidade, você ainda nem... Ele é Deus, se não fizer... E quando eu te chamei lá, 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 eu te chamei lá. Legenda Adriana Zanotto